O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Nessa semana, nossos webespectadores flagraram o desperdício de dinheiro público. Aproximadamente três sacolas com preservativos distribuídos pela Secretaria de Saúde foram jogados sobre um colchão em uma praça na esquina da rua Leucádio Garcia e Eufredio Nunes, no Balneário Rebelo. Nossa redação entrou em contato com a Secretaria de Saúde do município, que, informou desconhecer o caso, mas o material deverá ser recolhido pela equipe da Prefeitura e dada a destinação correta. Segundo a Secretaria de Saúde, o fato foi informado à 2ª Coordenadoria Regional de Saúde e deverá ser aberta uma sindicância para investigar de onde saíram os preservativos. Ainda segundo o contato com a Secretaria, a distribuição é feita gratuitamente nos postos de saúde para a população, conforme orientação do Ministério da Saúde. Há apenas um controle específico sobre quem retira os preservativos e não sobre a quantidade levada.